Nesse momento nós estamos fazendo o acabamento da casa grande, fazendo o trabalho de emassagem, colocando massa para que depois secar, feito o lixamento, dando o acabamento final e depois finalmente a pintura. Esse é o trabalho de massa, vocês verificam que já está ficando diferente, observem que é uma diferença muito grande em relação ao material feito só em papelão, papel paraná. Agora tem o acabamento, essa massa vai tornar o material mais rígido, como se fosse cimento e com a vantagem de ser muito leve.